Gastronomia em Dia Vamos começar agora selecionando nossas patinhas, vendo se tem mais alguma sujeirinha aqui. Essa patinha já vem cozida e a gente vai usar elas desse jeitinho que está aqui. Agora vamos iniciar aqui já a picar nossos outros ingredientes do vinagrete. Primeiro a cebola roxa, que a gente vai deixar ela picada bem pequenininha já para ficar delicado. E ficar muito diferente do tamanho dos outros ingredientes. Agora a pimenta de cheiro também da mesma forma, bem pequenininha, ela já está lavada, sequinha. Vai só picar ela bem pequenininha também para acompanhar a nossa cebola. Pode picar com semente e tudo. A segunda pimenta, que é a pimenta biquinho da Maratá. Como ela vem e conserva, ela acumula um pouquinho de líquido. Agora a gente vai cortar o nosso pimentão amarelo. Embora ele não seja uma pimenta, ele se familiariza muito pelo sabor. Nenhuma dessas pimentas que a gente colocou na receita até agora, elas ardem, elas são apenas saborosas. E dão contraste no nosso vinagrete. O pimentão amarelo vai completar não só o sabor, como também o colorido da nossa salada. Chegou a hora da gente misturar nossos ingredientes. Mas antes, tem uma dica da Jaque. Bom, todos os ingredientes picadinhos agora, vamos misturar aqui junto com as patinhas. Agora eu vou colocar meu pimentão amarelo. O vinagrete é bem colorido. Pimentinha, biquinho, já picado também. Nossa cebola roxa. A pimenta de cheiro. Os dentes de alho. E o coentro. A gente coloca tudo junto já, pra misturar e ir pegando o sabor nas patinhas já, assim que você misturar. Depois de misturar esses ingredientes, a gente vai colocar agora o vinagre. E o suco de limão. O vinagre a gente vai colocar duas colheres. Dependendo do seu gosto, você pode colocar um pouco mais. Vou colocar duas em um pouquinho. E o suco de limão também depende do tipo de limão. Mas aqui eu vou colocar o suco de dois limões, tá? A gente só espreme ele por cima. Porque a maioria das pessoas já tem o costume de usar limão com mariscos. Que ajuda a realçar o sabor. Espremer os dois limões todos. E agora a gente ainda vai acrescentar o sal. Um pouquinho de cominho. Já mistura mais um pouco. Já vai começar a ficar parecendo uma marinada mesmo, vinagretezinho mesmo. Eu não acrescento água, tá? É só o sabor mesmo do vinagrete. E pra completar, eu coloco ainda umas raspinhas de limão. Agora a gente deixa descansando e vai preparar a nossa farofinha pra servir junto com essas patinhas. Vamos iniciar agora a nossa farofinha de caixão e de caju crocante. Colocando aqui a manteiga já. Pra refogar a cebola. Depois de refogada a cebola, a gente vai acrescentar a farinha panko. A castanha de caju já triturada. Finaliza com salsa. Bom, gente, vamos começar a montar aqui nossas patinhas de caranguejo. Essa é uma opção de entradinha, mas informal, tá? Você coloca com seus petiscos aí junto no seu final de semana, no seu encontro com os amigos. A gente colocou poucas patinhas, um pouquinho do nosso vinagrete. E você vai finalizar com a farofinha de castanha aqui ao redor. Coloca mais um pouquinho do vinagrete aqui em cima. Tá pronto a nossa primeira opção pra montar as patinhas. Vamos montar agora uma opção mais elegante pra você colocar como entrada do seu jantar, né? Um vinagretezinho de patinha de caranguejo. Você pode servir ela antes do seu prato principal. E vamos finalizar com a farofinha agora. Bom, gente, tá pronta a nossa receita. Caranguejo desse final de semana vai ser diferente, hein? Espero vocês falando pra mim se curtiram, se fizeram a receitinha em casa também. E aí, Jaqueline, será que você topa um caranguejinho desse? Gastronomia em dia.